Olá, sejam bem-vindos à UVV, a melhor universidade particular do Brasil e única do Espírito Santo. A partir de agora, você vai conhecer um pouco deste universo de possibilidades. Mas antes disso, você já se perguntou a diferença entre faculdade, centro universitário e universidade? Ainda não? Então se liga, pois isso vai fazer toda a diferença na sua formação. Uma faculdade oferece apenas o ensino, e os professores não precisam ser mestres ou doutores. Além disso, elas replicam o conhecimento. Os centros universitários possuem um nível a mais de exigência, como o mínimo de um terço de professores com mestrado ou doutorado. Já as universidades são as instituições mais completas. Elas atendem diversos requisitos para se manter neste alto posto da educação. E além do ensino, possuem a pesquisa e extensão. Ou seja, além da sala de aula, você tem a oportunidade de participar de iniciações científicas e contribuir com a sociedade por meio da prática. E não para por aí. Além da maioria dos professores serem mestres e doutores, as universidades também ofertam cursos de mestrado e doutorado, gerando conhecimento através das pesquisas desenvolvidas e facilitando a integração de quem está na graduação, mas já pensa em seguir a área acadêmica. Agora que você já ficou por dentro de todas essas diferenças, vamos conhecer um pouco da estrutura da Universidade Vila Velha. Começando pelo campus principal, o Boa Vista. É aqui que a maioria dos cursos presenciais realizam suas aulas. São 41 mil metros quadrados, onde mais de 14 mil alunos circulam diariamente. Toda a estrutura é projetada para desafiar os alunos a conquistarem suas melhores versões. Dá uma olhada. É no campus Biopráticas que os alunos da área da saúde desenvolvem suas habilidades práticas. São diversos laboratórios superequipados, que possibilitam uma jornada de ensino de excelência. É aqui, nesses laboratórios, que são desenvolvidas as pesquisas pelos alunos de mestrado e doutorado, com auxílio dos estudantes de graduação que fazem iniciação científica. E ainda tem a policlínica e o hospital veterinário, onde os cursos atendem a população. Assim, além de colocar em prática tudo o que aprendem em sala, os alunos contribuem com a comunidade. Tá achando que é só isso? A UVV ainda possui uma fazenda experimental, localizada em Guarapari, com mais de 690 mil metros quadrados, o equivalente a 97 campos de futebol. Tudo isso destinado às pesquisas e aulas de campo dos alunos de medicina veterinária, ciências biológicas e outras áreas afins. Toda essa estrutura só poderia resultar em conhecimento, inovação, informação e diversão. É pensando nisso que a UVV criou o Inova Ui, o maior evento de inovação acadêmica do Espírito Santo, onde alunos de todas as áreas produzem projetos visionários para solucionarem problemas reais. E muitos desses projetos recebem investimento de empresários. O evento também recebe palestrantes de renome nacional. E se você quer ser reconhecido no mundo inteiro, aqui também é o seu lugar. A UVV foi a primeira universidade capixaba a integrar o ranking internacional da Times-Higert Education, THL. Somente instituições com produções científicas comprovadas, estrutura de excelência e bons indicadores de qualidade de ensino conseguem alcançar esse feito. A universidade também possui uma parceria com outras instituições internacionais, o que possibilita uma rica troca de conhecimento e aprendizado. Futuros Calouros, esperamos ver vocês aqui. UVV, liberte sua melhor versão.